Desino da Cristina A sucessão de Marcelos Não há desígnio tão torpe Há nação de Sagres em Boque Cirroses sistémicas Adolfo de Cevada Mentes patéticas Poder da ilusão Cordeis elitistas Podres de barão Na lágrima de um sorriso Assinalado o desfalque Dos afetos Hipotecas Meu coração Mentes patéticas Poder da ilusão És primária na reação Emoção na flor da carne Murcha o cravo Em água dragão e leão Mentes patéticas Poder da ilusão Mentes patéticas Poder da ilusão Ser minha confidente Vou comer à tua mão Mentes patéticas Mentes patéticas Mentes patéticas Mentes patéticas Mentes patéticas Mente patéticas